Como aumentar o seu engajamento no Instagram usando conteúdos de conexão? Gente, não sei se você sabe, mas conteúdo de conexão é a melhor coisa que você pode criar no seu Instagram Pra ser mais próximo dos seus seguidores, pra fazer a galera se apaixonar e se viciar no seu perfil E nesse vídeo eu vou te explicar os melhores conteúdos de conexão que você pode criar no seu Instagram Pra aumentar muito o seu engajamento, então vambora Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Aqui você aprende tudo o que você precisa pra conhecer no Instagram, ganhar vários seguidores E aumentar de verdade o seu engajamento Então se você gosta desse assunto, se inscreve muito aqui no canal, deixa muito like pra mim E vai me seguir no Instagram, arroba Meio G Bonito Ó, eu separei aqui as melhores ideias, tá? Pra você criar conteúdos de conexão no seu Instagram Mas as últimas são as melhores Então se eu fosse você, eu ficava no vídeo até o final com papel e caneta na mão pra você anotar Porque enquanto eu for falando, você vai ter vários insights, várias ideias pra fazer no seu Instagram Então assiste todos, presta mais atenção nos últimos e anota pra você não perder Vai por mim! O primeiro conteúdo de conexão que você pode criar, principalmente nos seus posts em carrossel no seu Instagram É quando você conta uma história O famoso storytelling ali no Instagram, sabe? Aquele conteúdo com começo, meio e fim Só que se você puder contar aquela história, obviamente, né? Dentro do seu nicho Envolvendo algo que aconteceu com você Putz, é sucesso! Porque a galera vai ficar interessada, porque todo mundo adora uma fofoca Vai ficar interessado pela fofoca e vai ficar interessado porque é o assunto do seu nicho E se a galera te segue é porque ela gosta do que você posta, beleza? Então você une o útil ao agradável pra estourar o teu engajamento, entendeu? Como assim, Ana? Por exemplo, me dá um exemplo, não estou entendendo nada Digamos, vai, meu nicho é dicas de Instagram Aí eu posso fazer um carrossel assim, ó Como eu fui do zero aos 10 mil seguidores em 3 meses, sabe? Tipo, como eu fui, uma coisa que aconteceu comigo Aí eu começo o carrossel contando Eu comecei na internet, parará, piriri, pororó E vou dando os exemplos, dou o conteúdo no início, concluo com o que está acontecendo hoje Então eu conto uma história de começo, meio e fim Dentro do meu nicho, uma coisa que aconteceu comigo Sabe? Então isso é sensacional Próximo conteúdo aí pra você criar muita conexão com os seus seguidores É você mostrar o seu antes e depois Né? A galera adora resultados E se você tem antes e depois que aconteceram com você Da forma mais real que você puder entregar Melhor ainda Eu gosto muito de usar uma foto minha Vou deixar aqui na edição Uma foto minha de quando eu tinha, tipo, acho que eu tinha 9 anos dessa foto E eu já tinha um computadorzinho que nem era meu Era da minha irmã E aí eu mexia nesse computador O computador parecia um dinossauro, né? Negócio enorme, branco, horroroso Mas eu gostava muito de brincar no vlog, né? Na época a gente tinha flogão Tinha orkut e tal Mas eu gostava muito do flogão Porque eu sabia escrever já, né? Eu tava, sei lá, na segunda série, terceira série, sei lá Eu gostava de escrever E eu tinha ali meu vlog Que aí eu postava minhas fotos Minha avó tinha uma cybershot, uma camerazinha Eu tirava minhas fotos no quintal da minha casa E postava Hoje no meu dia eu fiz isso, isso e isso Eu comi tal merenda, sabe? E aí eu era blogueira no flogão E aí, tipo, eu com 9 anos Eu jamais, jamais ia imaginar Que aos meus 25 anos Eu realmente trabalharia com a internet, né? Fazendo o que eu faço aqui no meu conteúdo Então assim, eu me olho enche de água Porque eu fico muito emocionada De ter essa foto com os meus 9 anos E hoje em dia as coisas se realizaram, sabe? É um antes e depois aí sobre mim, né? Eu tenho foto também Que eu fiz a mesma posezinha, né? Eu fiz com o computador Com a tela do MMRV Que é o meu curso de Reels, né? Quando eu lancei o curso de Reels Eu fiz assim antes e depois Coloquei lá no meu feed Então ficou antes e depois muito vida real, né? Muito humano De fato, era eu ali pequena Depois eu grande Trabalhando com a internet Fazendo aquilo Então assim, sensacional Esse vídeo, essa foto deu muito bom Ainda bem que eu tirei essa foto Ai mãe, obrigada por ter tirado essa foto Quando eu tinha 9 anos Mas deu super certo Que a galera fica tipo Nossa, você já postava na internet Você já era na internet desde pequena De fato é um dom De fato é um dom Mas assim, antes e depois, sabe? Então se você tiver Não precisa ser sua foto com 9 anos de idade, né? Mas, sei lá Sua foto se você é do nicho fitness Sua foto como você começou E como você tá hoje O seu cabelo Se você tá num projeto Rapunzel Ou se você tá fazendo Big Shop, né? Sei lá Coisas de antes e depois Geralmente Trazem muita conexão Porque é o que aconteceu com você Humanização Nota mil O próximo conteúdo que você pode fazer Pra gerar muita conexão No seu Instagram E aí eu sugiro você Usar os stories pra isso É você dar a sua opinião Sobre algo que tá rolando No seu nicho A sua opinião, entendeu? Então, tipo assim Ah, lançou um produto novo Você já tá testando esse produto? Você é do nicho de maquiagem? Skincare? Sei lá Vai lá contar a sua opinião E fala Gente, comigo aconteceu isso A minha pele ficou de tal jeito Meu cabelo ficou Da sua opinião Sobre o assunto do seu nicho Né? Isso é um conteúdo De extrema conexão Porque além de você ser sincera Com os seus seguidores Sobre um assunto Que os interessa Porque de fato O negócio do seu nicho Se a pessoa te segue É o que ela quer aprender Sobre o seu nicho Então é um assunto De extrema conexão A pessoa vai te responder Vai te mandar direct E se você acompanha esse canal Você sabe que quanto mais direct Você recebe e responde Mais o Instagram entrega Seu conteúdo pra essa pessoa Que te chamou no direct Então é um conteúdo que gera muitos direct Gera muito engajamento Aumenta suas visualizações nos stories Aumenta muito a sua entrega Então sempre que puder Isso aí Eu sugiro Se possível Você fazer todos os dias Né? Eu sei que nem sempre é possível Você postar opinião Todos os dias no Instagram Mas sempre que possível Sempre que você tiver Alguma oportunidade De ir nos stories E dar a sua opinião Sobre alguma coisa Sobre o seu nicho Sucesso garantido No seu engajamento Só que você também precisa Responder É só falar lá Jogar a bomba e sair Não Vai falar sobre o assunto Pedir a opinião das pessoas Responde Aí se alguém te mandar Uma mensagem muito interessante Printa a mensagem Posta no story Continua o diálogo E aí vai virando Uma bola de neve De engajamento Sem fim E a última dica E na minha opinião A melhor de todas É Não tenha medo De se posicionar Se posicionar De fato É dar a sua opinião Como a última dica Que eu dei aqui Mas eu vejo Que tem muita gente Que tem medo de Por exemplo Posicionamento político Tem gente que tem medo De sei lá Sabe Só dar a sua opinião Se posicionar Sobre os assuntos No momento em específico De preferência Teve a época das eleições Agora recentemente Em outubro E eu me posicionei Falei Quem que eu apoiava Quem que eu não apoiava Né E eu fui muito julgada Recebi um monte de um follow E tá tudo bem Assim Na verdade Eu até prefiro Sabe Se você não Não concorda comigo Se você não Se sente confortável Em acompanhar Uma criadora de conteúdo Que não pensa igual a você Mano Beijo Pode ir embora Que aí você sabe Se você acompanha esse perfil Você sabe Que o ideal É você prezar Pela qualidade Dos seus seguidores E não pela quantidade Então eu prefiro muito mais Ter, sei lá 10 mil seguidores Que me amam Que tão comigo Que tão ali Todo mundo junto Ninguém solta a mão de ninguém Do que Ter os meus 100 mil seguidores E uma galera que Tá cagando Pro que eu falo Não se conecta comigo, né Qualidade de seguidores É muito melhor Do que quantidade Então não tenha medo De se posicionar, né Teve essa oportunidade agora Das eleições Mas vão vir próximas Vão vir outras Você pode falar da sua religião Você pode falar do que você quiser Porque eu sempre falo, gente O seu Instagram Ele precisa ser Um reflexo De quem você é Não importa se o assunto Tem a ver ou não Com o seu nicho Você precisa se posicionar Você precisa Ser quem você é Ser sincera com as pessoas E não ficar com medo De Ai, vou receber um follow Ai, não vão gostar de mim Tudo bem Nem Não dá pra agradar A todo mundo Mas você tem como Ser sincera com você E com quem decidiu Te seguir Entendeu E isso É o auge da humanização É o auge da conexão Então não se preocupem Em perder seguidores Perder seguidor é normal Que bom que estão indo embora Porque se não for pra engajar com você Se for pra ser um seguidor fantasma Que vai embora mesmo Vá com Deus Entendeu Pega as coisas e vai embora Não nos importamos E o ideal é que fiquem apenas As pessoas que realmente engajam Que realmente nos adoram Pega essa dica pra tua vida Se você gostou do vídeo Não deixa de se inscrever Muito, muito Aqui no meu canal E eu te vejo Nos próximos vídeos Beijo Tchau Tchau Tchau